Fala minha galera do meu Brasil, Duplo Wesley Igor aqui, passando aqui para avisar oficialmente para vocês que a dupla está voltando, a gente está preparando já material novo para a gente lançar, é isso Ivo? É verdade meu amigo, e aí a gente vai seguir com o nosso legado aí, levar nossa música para vocês aí, uma coisa que vocês tanto pediu, e a gente precisa de vocês para compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem, viu? Obrigado mesmo pelo carinho de cada um de vocês, queria mandar um abraço aqui para o Caio, que estava fazendo dupla comigo, que é uma pessoa exemplar, gente fina, a gente não teve problema nenhum, apenas a gente voltou a dupla, porque eu acho que estava no sangue é o destino mesmo, é o que eu falo, é mais alto E ainda fazer uma moda aqui, vai sair um vídeo oficial dela, com uma moda oficial, mas vamos fazer aqui, tocando uma violinha aqui, comendo um peixinho frio, na casa do cantor aqui, viu? Vamos embora? O Category! O Category! O Category! O Category! O Category! a próxima apresentação! Shem!